Se livre do inútil, sim, se livre daquilo que não te serve. Você já viu um programa que fala sobre os acumuladores. Acumuladores são pessoas que vão começando a juntar coisas, juntar e juntar e juntar, e perdem a medida disso, e quando se vê, estão chafurdadas nas coisas que juntam. E aquilo lhes faz mal. Às vezes é lixo, às vezes são coisas que ninguém quer, mas eles estão lá juntando. Desde pequeno, nós começamos a acumular coisas também. Acumulamos memórias que não são boas, sentimentos que não são bons. Acumulamos coisas, tentamos obter títulos, reconhecimento e uma série de coisas. E nós perdemos o sentido da existência, pois estamos ocupados demais em obter, em obter, em acumular. O apóstolo Paulo entendeu que a vida é muito mais do que isso. Ele vai dizer assim, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo descobriu o que é fundamental. O fundamental para nós é Jesus Cristo.